Vamos aprender a montar um sistema de energia solar off-grid simples e que funciona com duas placas grandes como o amigo Reginaldo de Navegantes em Santa Catarina montou e está ligando toda a sua casa sistema que liga muita coisa, super eficiente, passo a passo e bem dimensionado Vamos ver agora o sistema do amigo e voltar para a apresentação do esquema elétrico e todo o dimensionamento? Aqui é Reginaldo de Navegantes em Santa Catarina, nesse vídeo eu vou estar apresentando o meu sistema off-grid híbrido que eu peguei no seu canal muitas dicas, vamos lá Aqui eu fiz as baterias, 8 células de 105 amperes, aí ficou um banco de 24 com esse case que eu fiz aqui para poder evitar a expansão das baterias A BMS ficou aqui nessa posição Ficou o barramento aqui por baixo O inversor Nesse momento tem esse consumo aqui Tem duas geladeiras funcionando nesse sistema E mais uma máquina de lavar que nesse momento está trabalhando Está subindo aqui o consumo Aí aqui em cima ficou nesse esquema aqui Aqui é um espaço bem reduzido, está dentro de uma oficina É na verdade uma garagem de moto, mas eu fiz a minha oficina aqui Aí coloquei essa chave de transferência Com esse relézinho de proteção Que ele já serve como temporizador Para quando aciona a energia solar aqui pelo inversor Daí ele espera o segundo ali que eu programei No caso no meu aqui está para 7 segundos Aí ele entra e transfere Aí aqui coloquei esse disjuntor tripolar para segurança Esse polo aqui está fazendo a segurança da energia que vem da placa Então não sai daqui direto para o controlador Ele passa por aqui Fazendo a segurança Isso aqui vem no seu vídeo também Certo? E essa plaquinha Também peguei no seu vídeo Instrução É para fazer a automação Esse controladorzinho aqui de 40 amperes E é isso aqui Eu vou estar filmando ali Aonde está as placas Aqui ficaram as placas Em cima da garagem É uma garagem pequena Uma garagem para moto Que eu fiz na minha oficina Mais tarde eu estarei colocando Outra placa aqui embaixo Aqui Para ficar 3 placas aqui em cima Então esse é o vídeo Esse é o sistema que eu fiz Seguindo as suas dicas Muitas dicas no seu canal Muito boas por sinal Muito didática Se eu fiz alguma coisa Que está fora do padrão aí Pode me dar uma orientação E eu agradeço muito Pelas suas dicas Obrigado Então complementando aquele vídeo ali Eu vou passar esse sistema A fiação Para alimentar a parte de cima da casa Que é um sobrado E em cima ela tem umas lâmpadas De LED Umas 10 mais ou menos Mas geralmente não fica as 10 ligadas Fica 1 ou 2 no máximo 3 por aí Só que o que eu preciso mesmo É para alimentação De um aquecedor De passagem Que ele precisa de energia Para tocar o exaustor Que é exaustão forçada Aí precisa de energia Mas o consumo também é bem baixo Acredito que não vai dar muita Não vai sobrecarregar E vai ficar nessa configuração Assim Trabalhar com as duas geladeiras Máquina de lavar durante o dia Geralmente só quando tiver dia de sol mesmo Porque não vai se lavar a roupa dia de chuva E a parte de cima da casa Que é algumas tomadas E essa parte da iluminação E o principal Que é o chuveiro a gás ali Que é o evaporadorzinho ali Da máquina de aquecimento de passagem É isso aí Vamos agora ensinar vocês A montar e dimensionar Esse sistema de energia solar Off-grid Simples E que funciona Que o amigo Reginaldo De Navegantes Lá em Santa Catarina Acabou de apresentar Para vocês Esse é um sistema Off-grid raiz Que dificilmente Vai deixar você na mão Eu particularmente gosto muito Da base desse projeto Que eu utilizei por muito tempo E tenho várias montagens Desse projeto Em pleno funcionamento Sem me dar dor de cabeça alguma Como vocês puderam observar Na apresentação do amigo E no esquema Que a gente vai apresentar Aqui para vocês agora Sistema simples Com base em duas grandes Placas solares No caso do amigo Ele utilizou duas de 585 watts Mas já adiante Você pode utilizar Duas de 500 Duas de 550 Duas de 570 Duas de 585 Duas de 610 Que você vai poder utilizar A mesma base desse projeto Utilizando qualquer uma Dessas placas No sistema dele Com aquelas placas Que ele utilizou De 585 Ele obtém aí 1170 watts pico O máximo que ele produz Isso em um banco De baterias De 24 volts Que pode chegar Os 29.2 A gente teria Um pico de corrente De 40,06 amperes Sistema super redondo Para o controlador Colocou um controlador MPPT De 40 amperes Ele vai sair O máximo De 40 amperes Então essas placas Nessa quantidade aqui Dá suporte Para o MPPT Entregar o máximo dele Que é um de 40 Aqui na saída Para o banco de baterias Ele efetou A ligação aqui Em paralelo Pegou o positivo De uma placa Ligou no positivo Da outra Negativo De um Negativo Da outra O que foi que ele fez? Somou as correntes Dessas placas Que pode chegar A variar entre 14 Até 15 De 15.5 amperes Então Na junção Dessas duas placas Pode chegar Correntes aí De mais de 30 amperes O que foi que ele fez? Colocou um disjuntor DC Bipolar Para os dois polos Positivo e negativo De 32 amperes Corrente contínua Esse fio aqui No mínimo 6 milímetros Das placas Até o disjuntor E também utilizou Um DPS Dispositivo de proteção Contra surtos Para corrente contínua Bipolar também Precisa da proteção Do DPS Dos surtos Tanto no fio positivo Quanto no fio negativo E aí você pergunta Quais as especificações Desse DPS Para esse sistema Veja No sistema on grid Pessoal calcula De forma bem simples Vem lá com um string De 800 volts 900 volts Coloca um DPS De 1000 volts Ali Para se passar Dessa tensão Se tiver um surto Que eleva mais essa tensão Para proteger o inversor Eles colocam Uma tensão Bem próxima No off grid A gente não vai observar Apenas essa tensão Aqui das placas Até porque Geralmente no off grid A gente trabalha Com a tensão De placas Bem mais baixa Que no on grid Nesse caso aqui Como ele está usando Duas placas em paralelo Dificilmente vai chegar A mais de 50 volts Essas placas Giram em torno de 46 até 49 50 volts No máximo Como elas estão em paralelo Vai manter os 50 volts O que vai dobrar É a corrente Se fosse em série Ia chegar em 100 Aí eu vou colocar Por exemplo Tá 50 volts aqui Por 30 31 amperes Vamos dizer Aí eu vou colocar Um DPS aqui De tensão Lá embaixo De 50 volts Não Por que? Eu tenho um MPPT Aqui Eu também vou observar A tensão máxima PV Do meu MPPT Se no caso Eu estiver utilizando Aqui um controlador Como eu utilizo Aqui no meu sistema X-Controller Ele aceita Até 230 volts Na entrada PV Então eu sei Que se essa tensão Das placas Elevar até 230 volts Eu não vou ter Qualquer problema No MPPT Ele aceita Até um pouquinho mais Do que esses 230 volts Mesmo ele Estando entrando Só 50 Então eu vou colocar Um DPS Equilibrado Entre a tensão Da minha string Do off grid E a tensão máxima PV Como ele está utilizando Aqui um controlador Que eu acho Que a tensão máxima Seria 100 volts Corrente contínua Então ele botando Um DPS aí De 100 110 volts Aqui Ele já vai obter Uma boa proteção Para o seu sistema Afinal O primeiro dispositivo Que vai sofrer Com um surto de tensão Seria o controlador De carga Se passasse aqui Para a entrada PV E do DPS Lembrar do aterramento E também Puxar aqui um aterramento Da estrutura metálica Da placa Diretamente para uma barra Aqui Fazer o aterramento Do sistema Das placas Surto eletromagnético E eletrostático Esse cabeamento aqui Do disjuntor Das placas ao disjuntor Do disjuntor Até a entrada PV Pode seguir Na corrente máxima Aí do sistema Que vai gerar Entre 30 32 amperes Então cabo de 6 milímetros Vai até 36 Dá tranquilo Controlador Conforme vocês verificaram Bem dimensionado Essas placas Só podem gerar No máximo 40 amperes Em 29.2 volts Então qual disjuntor Eu vou colocar aqui Entre o controlador E o barramento Ele utilizou um barramento aqui Barramento negativo E o barramento positivo Se eu não vou ter mais de 40 amperes Aqui saindo do controlador Ao barramento Eu posso utilizar Um disjuntor de 40 amperes Se eu tivesse um controlador De carga aqui De 60 amperes E mais uma placa aqui Que ela pudesse gerar Mais de Até 60 amperes Qual disjuntor Que eu colocaria aqui Um de 60 60 a 63 amperes Porque não vou ter necessidade Porque não vai sair mais Do que a corrente máxima Permitida pelo controlador De carga No caso aqui Um amigo Usou um tripolar Para quem não acompanha O aula Eu vou deixar no final Desse vídeo Um vídeo que mostra Como fazer uma proteção Usando um disjuntor tripolar Aqui na saída Do controlador de carga Praticamente Seria um desvio aqui Você pegaria esse fio Positivo da placa Ao invés de ligar Aqui no disjuntor Diretamente Esse fio viria Para esse terceiro polo Do disjuntor tripolar Voltaria Para essa entrada aqui Que faria a proteção Das placas E esse tripolar aqui Faria a proteção Da falta de tensão De referência Se você desligasse aqui Acidentalmente esse disjuntor Ele não queimaria O controlador de carga Que perderia a referência Com o banco de baterias Mas ao mesmo tempo Que ele desligava o controlador Ele também desligaria As placas solares Já tem um vídeo Só explicando isso Eu não vou entrar muito Em detalhes Ele utilizou o tripolar aqui Por isso que eu botei Três polos Mas aqui o desenho O esquema está com o bipolar Você pode utilizar aqui Um cabo na saída Do controlador de carga De uns 10 milímetros Para trabalhar aí Com esses 40 amperes Passando pelo disjuntor Chegando aqui Ao barramento Os 40 Já do barramento Ao inversor Do barramento Ao banco de bateria Você vai precisar De um cabo grosso Você está trabalhando aí Com inversor de 3 mil watts Nominal 6 mil pico Então recomendado aqui Pelo menos 35 milímetros Para você trabalhar Com alta corrente E o disjuntor Que você vai utilizar aqui Entre esses barramentos E o banco de baterias Que no caso dele Está usando um De lítio ferrofosfato Live PO4 8S 8 células 24 volts 100 amperes Ora Ou se você não quiser Utilizar esse tipo de banco Mas quiser utilizar Uma de chumbo ácido Seriam duas De 150 amperes Aí pelo menos Em série Para formar um banco De 24 volts O desempenho é bem inferior A um de lítio ferrofosfato Mas é possível Trabalhar com esse banco Aí para quem ainda não Tem as baterias De lítio E o disjuntor 125 amperes Para trabalhar Com esse banco de baterias Em 24 volts E essa potência De 3 mil watts Nominal 6 mil watts pico Excelente inversor Vai estar trabalhando Com folga Nesse sistema Um inversor De 3 mil watts Aqui que geralmente A gente trabalha Com 80% Da potência Máxima dele Chegar em ainda 2 mil e 400 Nominal Trabalhando com folga E ele realmente Entrega esse sweep power É o que eu utilizo Aqui no meu sistema Top dos top Entrega realmente Os 3 mil Mas trabalhando tranquilo 2 mil e 400 watts A saída Você que escolhe 120 ou 220 volts A saída de proteção Aqui do inversor A gente utilizaria Um disjuntor AC Corrente alternada E vai depender A corrente dele Da tensão de saída Do inversor Se for um inversor Com tensão alternada De 120 volts A gente utilizaria Um disjuntor Entre 20 a 25 amperes Se for um com saída AC alternada 220 volts A gente utilizaria Entre 10 a 15 amperes Para proteger A saída do inversor A automação Existem várias formas De você fazer Essa automação O que seria a automação? Ela vai monitorar A tensão Do banco de baterias Para quando ele estiver Descarregando Ele transferir Do sistema de energia solar Para a concessionária O amigo utilizou Essa chave aqui É uma chave De transferência Utilizando contatora Utilizou como circuito Acessório A placa de monitoramento Que fica ligada aqui No banco de baterias Medindo a tensão E aí dependendo Da configuração Que você coloca Eu quero que ele Transfira para a concessionária Quando chegar em 25.6 volts Ela vai medir aqui Quando chegar naquela tensão Que você configurou Ela vai dar um comando Aqui para a chave E ela vai fazer a transferência Da solar para a concessionária E também Utilizou um relé Digital Para fazer o retardo aqui Para quando O inversor Da energia solar ligar Ele não alimentar Instantaneamente as cargas Demorar alguns segundos Por quê? Porque quando a gente Liga um inversor desse A tensão na saída Esses 220 Ele não é instantâneo Ele vai subindo 10, 50, 70, 80 120, 220 Ele demora alguns segundos Para estabilizar Então para que você Não alimentar as cargas Com a tensão crescente É necessário um relé Pode ser utilizado esse É um relé digital Com a função de retardo Você programa alguns segundos Para ele só liberar A tensão depois De alguns segundos E ele utilizou Esse sistema montado Uma automação montada Na plaquinha de monitoramento Mais um relé digital Mais a chave de transferência Tem gente que utiliza Já o sistema montado Que é essa ATS Que ela tem tudo Em um dispositivo só Ela tem entrado aqui Para você ligar No banco de baterias Monitorar a tensão De bateria E fazer a transferência Automaticamente Para a concessionária Quando o nível de tensão Baixar Essas partes de automação Tem vídeos aqui no canal Ensinando toda a montagem Tanto com a TS Quanto com esse sisteminha aqui Com chaves contator Então você pode assistir Essas aulas à parte Que vai ser a conexão Ligada aqui na saída Do inversor E aí Passou pela automação Vai ligar Suas cargas O que a gente pode adicionar Com essas duas placas Com essas duas placas dele Ele quase não mexe no banco De bateria Só no momento ali De sombreamento De uma chuva Mas com sol intenso Ele vai ter uma boa potência São 1170 watts E gerando aí Produção Para o seu sistema De energia solar Off grid Ou seja Um sistema De simples execução Totalmente funcional E que dá para ligar Muita coisa Um sistema raiz Que dificilmente Te deixa na mão Que sim Pode ser ampliado E até merece Se você quiser Você dobra Esse banco de baterias Aqui Para 24 volts 200 amperes Dobrando sua autonomia E você pode aí Acrescentar Mais uma placa dessa Alterando o controlador De carga Botando aí Um de 60 amperes Lógico aqui Fazendo Alguns ajustes De corrente Se você aumentar Por exemplo Mais 10 ou 15 amperes Aqui no sistema Você tem que aumentar A corrente desse disjuntor Se você aumentou A corrente de saída Do controlador Você vai alterar Esse disjuntor O resto pode permanecer A mesma coisa Já está dimensionado Para alimentar Esse inversor De 3 mil watts Nominal 6 mil watts Pico Aumentando aí Bastante a autonomia Se você dobrar O seu banco Utilizar um banco De 24 volts 200 amperes De lítio ferro fosfato Chegou 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 Esse foi o sistema De energia solar Do amigo Reginaldo De navegante Santa Catarina Muito obrigado Pelo envio do vídeo Deu para a gente Informar Mostrar aqui Como montar Um mesmo sistema Sisteminha Top Raiz Eficiente Se der problema Um sistema desse Em um controlador Você troca Num instante Se der problema No inversor Você troca Num instante Toda a base Permanece montada Exatamente como é E você não tem dor de cabeça Diferente às vezes De um sistema Como esse aqui Que ele é muito bom também Muito prático Mas quando ele para Para tudo Como inclusive hoje Nós temos aí Uns 4 ou 5 sistemas Que foram instalados Com os vívidos Para a gente ir lá Fazer a troca E resolver o problema Mas vamos lá Gostou do vídeo E das informações Taca o like Taca o like Se inscreve no canal Não se esquece De ativar o sininho Receber as notificações Participar do salve com a galera Não deixe de participar Do sorteio Dessas estações de energia solar Portada E da Blue Hat Esse sorteio aqui Está aberto Como é que você vai Para participar Seja inscrito no canal Se torne membro É um picolé por mês 7 reais e 99 centavos Uma vezinha ao mês Você ajuda o canal Para que o canal Continue trazendo Conteúdos gratuitos Não vendendo escursinho E o canal Para retribuir Essa ajuda Além de trazer Todo o conhecimento Gratuito Para os amigos Ele retribui Sorteando todas As estações de energia solar Que a gente testou E testa aqui no canal Para os amigos membros Só esse ano Quatro estações Parando nas mãos Dos membros Essa semana passada Já foi um amigo De Fortaleza Em breve Essa aqui Tem mais ali Uma queridinha Que eu vou anunciar Quando terminar o sorteio Dessa Dentre outras coisas Que a gente vai sortear Aqui Limpar essa oficina Mandando esses prêmios Para os membros Do canal Cobrir as baterias Em breve Teremos mais novidades A Kingo está montando Seu estoque no Brasil O container parece Que ia chegar 29 de maio Vai ter as células Vai ter baterias montadas Hoje A lista atual Das células disponíveis Lito-ferro-fosfato Estou deixando Na descrição do vídeo Tanto de bateria montada Para esse sistema De 12 volts 24 volts 48 volts Todas as que tem aí Montadas Disponíveis aí Em loja segura Pelo mercado livre Células A gente está deixando Na descrição do vídeo E assim que a da Kingo Também estiver disponível A gente em primeira mão Coloca aqui Para os amigos do canal Vamos ver Vamos ver quem quer Garantir o salve Chega, chega, chega Nosso amigo Nilton Leite Pediu um salve Para seu filho Jean Matheus Que está fazendo aniversário Vai fazer aniversário Agora dia 29 de maio Lá pessoal de Ourilândia No Pará Grande abraço Amigo Nilton Leite E ao seu filho Jean Matheus Grande abraço Feliz aniversário Nosso amigo Osmar Lusquinho Lá de Viana No Espírito Santo Grande abraço Edione Lima Sorocaba, São Paulo Cababon Grande abraço Nosso amigo Lumertz Lá de Águas Claras Via Mão No Rio Grande do Sul Grande abraço Ronaldo Couto No Curitiba Paraná Grande abraço Mário Niajá Na região de Sana Macaé No Rio de Janeiro Grande abraço Cababon Nosso amigo Cababon